Um consumidor que está procurando um apartamento de uma construtora está para fechar negócio e ele entra no reclame aqui e ele vê uma série de reclamações, ele vai ficar em dúvida se faz ou não negócio com aquela construtora. Muitas vezes você não consegue evitar alguma reclamação e vai para o reclame aqui. A diferença está em como responder ao consumidor, porque se você responder ao consumidor com respeito, com atenção, demonstrando cuidado com a sua reputação, mesmo que haja ali um comentário negativo, o consumidor vai perceber que a resposta foi responsável, foi bem intencionada. Mas muitas vezes nós encontramos no reclame aqui, respostas grosseiras, respostas cheias de razão, respostas que desconsideram a dor do consumidor. E a marca que age dessa forma não percebe o grande mal que está fazendo, porque às vezes é melhor perder em uma venda, atender um consumidor insatisfeito, porém gerar uma boa reputação, do que insistir com alguma razão e ter uma má reputação nas redes sociais, uma má reputação no reclame aqui. Porque o consumidor de hoje, ele compra e ele divulga, ele publica, ele usa e ele mostra. Se ele gostar da sua marca, do seu serviço e do seu produto, ele vai ser um propagandista seu gratuito.